Música Quem olha de fora pensa em escolinha. Não, aqui é o centro de recriação Horas Incríveis. O local fica em Lajeado, região de Guayanazes, zona leste de São Paulo. É algo inovador, porque é uma região que só tem escolas, e uma escola particular apenas, e as outras são creches conveniadas da prefeitura, um serviço gratuito, mas que atende apenas crianças de 0 a 3 anos. E esse nosso espaço, nós atendemos de 1 a 13 anos. Então, desde a infância até a pré-adolescência. E realmente é um espaço de recriação, onde trabalhamos com a parte lúdica, fazemos atividades direcionadas, brincadeiras livres também em alguns momentos, temáticas, e tem várias salas temáticas também. Depois de 18 anos em recursos humanos, a Flávia resolveu mudar. Além de psicóloga, ela também cursou pedagogia. Hoje, une as profissões neste ambiente. Devido a minha formação de pedagogia, psicologia, surgiu essa ideia de criar um espaço, uma instituição, para atender essas crianças de um jeito certo, formal, com experiência, com essa parte lúdica como tem que ser. O Sebrae Tech faz parte do Sebrae Nova, onde a gente tem parceiros na área de inovação. Além da gestão, seja marketing, finanças, processos, gestão de pessoas, jurídico. Na área de tecnologia, melhoria de processos, desenhar um novo modelo de negócios, melhorar layout, vitignismo, visual merchandise, técnica de exposição de produtos. Aqui no Centro de Recreação Horas Incríveis, foi desenvolvido o Cliente Oculto, onde é feita uma análise, através de uma pessoa especializada no segmento, e ela dá orientações. Com o apoio do Sebrae São Paulo, as coisas se encaixaram. A ideia e a necessidade tinha, mas a gente precisa da formalização e fazer de forma certa. E até por não ter a ideia de como começar a empreender num ramo novo. Tanto novo para quem vai começar, quanto para quem vai conhecer esse serviço na região. E aí o Sebrae foi o meu grande parceiro. Hoje a criançada também é parceira. No dia a dia, Flávia está presente. Ela é do tipo que veste a camisa. Vários espaços, tudo bem definido e orientado. Para quem quer seguir os mesmos passos da Flávia, é só procurar o Sebrae. Para todo cliente que procura o Sebrae, a gente faz um diagnóstico para verificar o que é adequado no seu momento empresarial. Esse serviço de cliente oculto, ele está disponível para aquele empresário que quer checar a equipe de atendimento, de finalização, a oferta de produtos e serviços, o que ele tem que mudar no mix, se a questão é a fachada, a localização. E fora isso, a gente tem os treinamentos também. Que como eu já comentei, o vitrinismo, o visual merchandising, técnicas de exposição de produtos, técnicas de vendas, a questão de desenvolvimento na área da alimentação, desenvolvimento de produtos, ajuste de layout para a indústria, para que o empresário tenha aí o aumento nas suas vendas e a redução de desperdícios, que muitas vezes ele não enxerga no dia a dia da operação sem o auxílio de um especialista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto